Todos estavam sendo atendidos no hospital. Transtornado, o policial fez vários disparos, vindo a matar três pessoas. O rapaz estava sentado na cadeira de derrota e estava sendo para ser atendido. O policial foi e matou. Duas delas não tinham relação com a história. Duas delas não tinham relação com a história. Todos estavam sendo atendidos no hospital. Transtornado, o policial fez vários disparos, vindo a matar três pessoas. Mostraram o talento, os garotão sem perspectiva se envolvem no crime. O sistema obriga, mas tá pelo erro, vão pensar melhor. Fazer uma ação pra mudar de vida. Liga em Itabaiana, explodem uns caixas, depois dividiu o louco pra quadrilha. Caiu no sistema, roubou celular, tem valor nenhum, vai ser avião. Se tiver ninguém, deito por você, tá fácil virar a bucha de canhão. Chega no junho, é São João, cheiro de pólvora em todo lugar. Mas não é dos moleques, solta no traco. É dos brinquedos feitos pra matar, sai do flagrante carregando ferro. Se pá é até pra outra missão, mas cê tem que ver quem caça é caçado. É, e tu pega a visão. Falo pra você, menor correria, saia dessa vida, isso não é pra nós. Passou a coroa, já vai ser tarde, enquanto ela chama a educação. Sem educação nas escolas, menor revoltado se joga pro crime. Enquanto na quebrada os fardados, safado, saca a pistola, sempre nos ouve. A bala perdida que entra ardida no peito do pobre. Tu senta essa dor, vou dar suborveno, eu bato no peito. Só sigo um cara que é meu senhor. Anestesista, estupramina após o parto e não é pris. Enquanto o pobre que é favelado, dentro do shopping já é suspeito. Infelizmente pra todo lado, enxergo fácil o preconceito. Como se explica pra sua filha que o povo morre só por ser freio? Aracaju, terra da verdade, se tu vacilou, tipo sem casa. Farás quebrada, considerada, sou da mangueira, faixa de gala. Desde menor, tô fazendo corre, o mando que ainda não aconteceu. A atividade foi concluída, o papo agora é com tos milhão. Me explica, então me explica, mas o corpo na esquina E uma mãe chorando dizendo porque que o filho entrou nessa vida Persista, sempre insista que o sonho realiza Menor de um sei que vai ser difícil, mas nunca entre nessa vida bandida Me explica, então me explica Pôs o corpo na esquina Viu a mãe chorando dizendo Por que que o filho entrou nessa vida Persista, sempre insista Que o sonho realiza Menor de um sei que vai ser difícil Mas nunca entre nessa vida bandida De vez em quando eu me pego no quarto E fico relembrando o meu passado Era um menino da pele negra Cabelo ruim, crespo enrolado Mas com toda dificuldade que amo os irmãos Teve que passar Levando pro peito toda essa dor Sempre de pé, vamos trabalhar Minha mãe tá em casa, ela ora por mim Filho, cuidado, agradeço ao Senhor Desse mundo que só tem crueldade Nem da covardia, Jesus escapou Ando ligeiro com tudo e com tudo Na minha quebrada eu passo a visão Moleque inocente, só tem 12 anos Vendendo droga com oitão na mão Na minha quebrada o bagulho é sinistro Polícia já chega, mete no bar Não querem ser a licença e tem morador Ou criança na porta de casa Por isso que os vários menores se revoltam Entra no crime, isso é o que eu tenho que fazer Outro dia cedo está na luta Pra meio dia ter o que comer A cara caixa o terra da verdade Não tem caô para vacilão Discou o olho, vou te caçar Tô na mangueira com meus irmão Como dizia a minha mãe 079 não é brinquedo não Chegou a noite e vamos orar Todos os mãos rachada de plantão Me explica, então me explica Mais um corpo na esquina E uma mãe chorando dizendo Por que que o filho entrou nessa vida Persista, sempre insista Que o sonho realiza Menor de um sei que vai ser difícil Mas nunca entre nessa vida bandida Me explica, então me explica Mais um corpo na esquina E uma mãe chorando dizendo Por que que o filho entrou nessa vida Persista, sempre insista Que o sonho realiza Menor de um sei que vai ser difícil Mas nunca entre nessa vida bandida